Olá, um ótimo dia para você. Começamos esta sexta-feira com algumas notícias do governo federal. Vamos direto ao Palácio do Planalto, onde o repórter João Pedro Neto tem as informações sobre a agenda da presidenta Dilma Rousseff. João, bom dia. Bom dia, Jaime. A você e a todos. Bom, nesta sexta-feira, a presidenta Dilma participa do Comitê de Articulação Federativa, uma instância instituída em 2007 pela Presidência da República para promover o diálogo com os municípios e que tem a participação de representantes dos ministérios e de entidades nacionais de municípios, como a Frente Nacional de Prefeitos e a Confederação Nacional dos Municípios. A presidenta Dilma também se reúne com representantes das associações estaduais de municípios. Tudo isso daqui a pouco, a partir das 10 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto. E às 3 horas da tarde, a presidenta Dilma recebe governadores também aqui no Palácio do Planalto. Os governadores dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal foram convidados para a reunião. Jaime. João Pedro, obrigado. Lembrando que essa agenda está sujeita a alterações ao longo do dia. Os contribuintes que ainda não entregaram a declaração do Imposto de Renda da pessoa física devem baixar o programa atualizado. A versão mais robusta do aplicativo foi disponibilizada ontem pela Receita Federal. Mas se você já preencheu e transmitiu a declaração, fique tranquilo. Não precisa tomar nenhuma providência, pois a Receita vai adotar medidas para sanar eventuais inconsistências. Quem preencheu a declaração total ou parcialmente e ainda não transmitiu, não vai perder dados, pois eles vão ser transferidos para essa nova versão. Até às 5 da tarde de ontem, mais de 765 mil declarações já tinham sido recebidas pelos sistemas da Receita Federal. Lembrando que o prazo de entrega vai até o dia 29 de abril. Alguma dúvida? Anote aí o site da Receita Federal. receita.fazenda.gov.br Nesta sexta-feira será apresentado na usina de Balbina, no Amazonas, o primeiro projeto de geração solar em Lagos de Hidroelétricas. A cerimônia de lançamento contará com a presença do ministro de Minas e Energia. O repórter Paulo Lassalva está no local e tem os detalhes. A equipe da TVNBR está em Manaus, capital do Amazonas, para acompanhar o lançamento do projeto de flutuadores solares na usina hidrelétrica de Balbina, que fica localizada no município de Presidente Figueiredo, a 200 quilômetros ao norte de Manaus. A usina hidrelétrica de Balbina vai receber essa estrutura de flutuadores solares numa composição sob o lago da usina de 60 metros quadrados. Na semana que vem, a usina hidrelétrica de Sobradinho, na Bahia, também vai receber o mesmo experimento. Faz parte de um projeto de desenvolvimento da Eletronorte e da Chesf, junto com empresas privadas e universidades, como a Federal de Pernambuco e a do Amazonas, para medir a possibilidade de geração de energia solar em usinas hidrelétricas. Um projeto inovador, único no mundo. A ideia de utilizar os flutuadores solares para captação solar nas usinas hidrelétricas deriva do fato de que a estrutura das usinas hidrelétricas podem ser utilizadas para escoar essa energia produzida. Até 2019, vão ser investidos nos experimentos quase 100 milhões de reais. E a meta é que os dois experimentos gerem uma energia equivalente a 10 megawatts. De Manaus, capital do Amazonas, Paulo La Sálvia. 46 planos de saúde de 8 operadoras estão temporariamente impedidos de receber novos clientes. A determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, começa a valer a partir de hoje e é motivada por queixas, como negativa e demora no atendimento. A lista completa dos planos que foram suspensos, você confere no site ans.gov.br. Um reconhecimento da dedicação e do esforço das mulheres. Empresárias que transformaram a realidade a partir do empreendedorismo, foram premiadas aqui em Brasília. A empresária Jordana já ganhou o prêmio de mulher empreendedora do Distrito Federal e agora foi reconhecida com a medalha de ouro de mulher empresária nacional. A minha mãe tinha uma fabricação caseira de salgados de massa branca e eu lancei um desafio para ela, para ela fabricar salgados mais saudáveis. E disse que se desse certo, eu viraria sócia dela. Então deu certo, virei sócia dela, abandonei a minha profissão de jornalista e hoje trabalho junto com ela. O prêmio Sebrae Mulher de Negócios é realizado desde 2004 e homenageia mulheres de todo o país nas categorias pequeno negócio, produtora rural e microempreendedora individual. Cada uma dessas mulheres tem uma história diferente. São produtoras rurais, artistas plásticas, manicures e muitas outras profissões. Algumas trilharam um caminho difícil até chegar até aqui. Muitas tiveram o apoio das famílias. Mas, em comum, todas têm as mesmas características. A dedicação e a vontade de trilhar um caminho corajoso, o do empreendedorismo. A Miriam é artista plástica. As telas dela ficaram famosas no Ceará, onde nasceu, e também no Brasil e no mundo. A nossa linha de produtos tem marca registrada, já é patenteada, certo? E o que me deixa feliz é ver o meu trabalho entrar nas escolas como material paradidático, fazer sucesso internacionalmente. As gêmeas Rosana e Rosalba vieram representando o Rio Grande do Norte. São manicures e criaram um novo modelo de atendimento em domicílio. Por ser nós duas, atendemos mais rápido e mais clientes. Este prêmio de mulher de negócios, ele é importante. Por quê? Porque ele traz, ele visibiliza, sem dúvida nenhuma, as pequenas e médias empreendedoras. O empreendedorismo feminino. A mulher já chega a 49% do número de empreendedores. Portanto, é uma marca a ser comemorada, até porque, para ser maioria, não vai faltar muito. E a Jordana? Quando falamos com ela no começo da matéria, ela ainda não sabia que seria a grande vencedora da premiação. A gente ser premiada por fazer o que a gente gosta, não há nada melhor. Parabéns a todas. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também em nossas redes sociais. twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente aqui no NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.